Ia caminhando pelas ruas, esquecidas sem destino Ia tropeçando em fantasmas, em anjos caídos Iba sem luz, iba sem sol, iba sem sentido, iba muriéndome Iba volando sobre o mar, com as alas rotas Ay amor, apareceu na minha vida, e me curou todas feridas Ay amor, você é minha lua, meu sol, meu pão de cada dia Me iluminando com sua luz, não, nunca se vamos, nunca se vamos Você é a glória de nós dois, até a morte Em um mundo de ilusão, eu estava desahuciado, estava abandonado Vivia sem sentido, pero chegaste tu Amor, você é minha religião, é minha luz, meu sol Abre o coração, abre o coração Hace tanto tempo, coração, vivi en dolor, em olvido Ai amor, paixão, você é minha religião, é o sol que cura o frio Me iluminando com sua luz, não, não, não se vai, nunca se vamos Glória do fim, eu voltar com sua luz автомatizando Glória dos dois, você e o sol, você é minha vida Glória dos dois, você é meu tudo, seu amor Donando meu coração E num mundo de ilusão, eu estava desahuciado, estava abandonado Eu vivia sem sentido, mas já chegaste tu Ah, amor, você é minha religião É minha luz, é o meu sol Abre coração, abre coração Ah, amor, tu eres mi bendición É minha luz, é o meu sol Abre coração, abre, abre coração Viviré sempre a teu lado com tua luz Abre coração, abre coração Corazão É minha luz, é o meu sol Abre coração, abre coração É minha luz, é o meu sol